Fiel é Deus, seu amor também vim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, ele não é homem pra mentir, o negro do homem pra se arrepender, se Deus te bloqueou. Ele irá cumprir, nunca falhou, não vai parar, não dá dor, não vai parar. Se deixe cumprir, ele cumprirá, e ela é Deus, e ela é Deus. E ela é Deus, e ela é Deus. Seu amor também vim, sempre cuida de mim, e ela é Deus. Amém. 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 Obrigado.